Se você tem 30 anos, provavelmente não sabe quem são os homens, mas a sua mãe, seu pai, seus avós, eles devem lembrar. Pergunte. Sempre é bom lembrar. E aproveite para se inscrevê-los aqui no canal. Eu aviso desde logo que esse vídeo não é um documentário. São apenas impressões pessoais trazidas da minha vivência como telespectadora nos anos 60 e 70. E era o que tinha para fazer naquela época. Sem internet, era sobre televisão. Vou deixar na descrição os links do que for citado para que cada um aprecie e forme a sua opinião. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, comente. Se você tem 30 anos, provavelmente não sabe quem são os homens. E pode até afirmar que nunca ouviu suas músicas. Mas é um posto que ouviu. Pelo menos uma. Se assistiu o Shrek, consulte aqui no YouTube pela música I'm a Believer, da Três Valores. É aquela que o Burrico canta no final do filme. Smash Nova? Uhum. Mas foi gravada pela primeira vez pelos Monks, em 1966. Mas calma aí. Eu conheci os Monks na televisão, no final dos anos 60, em preto e branco. Sério, houve um tempo em que as coisas eram menos coloridas. Em todo o Brasil. Não é que a transmissão fosse em preto e branco. É que os aparelhos de televisão só captavam a imagem de preto e branco. E eram aparelhos caríssimos, pagados em 15 parcelas mensais. Mas essa é outra história. No Brasil, a série foi apresentada na TV Celso, canal 9 de São Paulo, da qual a TV Paranês, canal 12, de Curitiba, era afiliada. E eu cresci via os Monks. E para mim, parecia a história de um grupo de jovens que cantavam. Naquela época, as questões sobre serem atores cantando ou cantores representando, não vinha para a minha cabeça. Eu me apaixonei pelo Dave e pronto. Os Monks não eram suficientemente famosos no Brasil para ocuparem algum destaque na mídia. Nem havia muita mídia. Era revista e jornal. E assim foi. Eu assistia os episódios que eram empresários da exaustão e via com as atrapalhadas que eles encenavam. Eu nem percebi, naquela época, que os episódios apresentavam uma música inteira. E claro que eu não entendia a letra para saber que tratava do tema do episódio. Então, era Fanoeste, Máfia, Ficção Científica, Circo, Moda, Praia. Por aí vai. A série limitizava na televisão o que Elvis Presley fez no cinema para divulgar as suas músicas. Os Monks, eles eram uma série musical que usava a linguagem do videoclipe na TV muito antes da LNTV surgir nos anos 80. Mas para mim, nos anos 60 e 70, aquilo era só ilusão. Então, eu ganhei a minha vitrolinha. Sim, disco dos Monks. Como assim? Eu fiquei tão feliz de poder ouvir aquelas duas músicas quando eu quisesse, que nem pensei no mesmo assunto. É, é isso mesmo. Nos anos 60 e 70. Ou você ouvia nos discos compactos ou LPs, os longplays, que ninguém conhece. Ou você tinha que ouvir nas vidas de cassete. Os longuins não tocavam no rádio. Não sei se era só em Curitiba que eu não tocava. A série não tinha dia certo para passar. É, e assim foi ficando cada vez mais raro as duas reprises e eu acabei esquecendo. Até que um dia, muitos anos depois, na TV Brasil, eu mostrei o episódio lá. E procurei nos outros dias para ver e nunca mais encontrei também. Aí fui para o YouTube e encontrei aqui episódios dublados. Mas na maioria é original em inglês, o que não faz a menor diferença. Porque você entende tudo. Pelas micagens, pelas garras e bocas e a música, enfim. Eu tinha saudades. Da ilusão, da inocente dos anos 60. Então, procurei na internet para conhecer a história deles. E aconselho que vocês leiam. É bem interessante. Como isso aqui não é um documentário, eu vou apenas traçar as minhas gerais para que vocês saibam quem são ou quem eram os mongues. Ao longo da década de 50, muitas sitcoms utilizavam-se de números musicais na sua narrativa. Em geral, um ou mais dos personagens fixos era relacionado com o show business. O que dava deixa para a introdução dos números de variedades na história da série. Os motivos eram simples. Os programas de variedades tinham mais audiência. Mas foi na década de 60 que surgiu aquela que é considerada a primeira série musical da TV americana. A ideia de criar os mongues partiu da NBC. E para isso, no dia 8 e 10 de setembro de 1965, ela publicou na Daily Variety e no The Hollywood Reporter um anúncio para a escolha de membros da banda, elenco para a série de TV. Pedindo 4 loucos de 17 a 21 anos. Dos 437 candidatos foram escolhidos Michael Nesmith, Peter Tork e Mick Dones. O quarto mongue, em David Jones, já tinha sido contratado um pouco antes. Mas mesmo assim ele participou dos testes. Michael Nesmith trabalhava como músico desde o início de 1963. E foi o único que viu realmente o anúncio. Nesmith tinha sido um adolescente rebelde introspectivo. Que ganhou sua primeira guitarra no Natal de 1962. Ele começou a carreira tocando em bares. Mas como ele era casado e tinha filhos para criar, ele vivia em dívidas. Quando ele foi escolhido pelo elenco da série, o produtor estiver tirando da cadeia. Porque ele tinha sido preso por não pagar as dívidas. A vida dele mudou em 1980, quando a mãe dele faleceu e deixou todo o futuro para ele. Assim ele fundou a Pacific Arts Pictures e passou a produzir e distribuir filmes. Peter Thorpe, nascido Peter Halston Thorkinson, era filho de militar e aprendeu a tocar banjo, violão e trompa quando ainda estava na faculdade. Ele fez parte da orquestra da Universidade de Connecticut. Nessa mesma época, ele começou a participar de peças universitárias, como ator é o homem. Ele foi comparado pelos produtores dos Monks ao comediante Rabo Marx, dos irmãos Marx. E foi o último a ser escolhido, justamente para ser o pateta do grupo. Nessa época, Peter tocava piano com Steve e Stills, no Búfalo Stringfield. E soube e soube o anúncio dos Monks, justamente por Stills, que fora geritado como compositor de programas de televisão. Stills integra a banda de folk-rock, Crosby, Stills & Nash, formada em 1968. Michael Dolenz foi o ator que estrelou a série de TV O Menino do Circo, quando tinha 9 anos de idade. Ele tocava guitarra e cantava em uma banda, quando descobriu sobre os Monks por ser um agente. David Jones, nascido David Thomas Jones, era um ator inglês que iniciou sua carreira fazendo participações em programas de rádio e TV. Logo depois, ele passou a atuar em musicais, chegando a interpretar Artful Dodger, na montagem de Oliver. Foi com esse musical que ele chegou a Broadway, em 1963, e foi indicado ao prêmio Tony, aos 17 anos de idade. Divulgando o musical, David e o elenco se apresentaram no programa de Edson & Young Show, no dia 9 de fevereiro de 1964, pouco antes do grupo The Beatles fazer a sua histórica apresentação na TV americana. O sucesso do musical levou David a Los Angeles, onde ele designou um contrato com Columbia, para lançar os seus discos solo. Pelo contrato, Columbia tinha que arranjar um programa de TV para ele estrelar. Assim, após algumas participações especiais, David entrou para o The Monks. Sua baixa estatura e sua carinha de adolescente o transformaram no ídolo das jovens da época, apesar de ele já ser casado. Fato que ele escondia do público. Assim como John Lennon fez com Cynthia. Ele ficou famoso por ter obrigado um certo cantor, David Jones, de Londres, a trocar seu nome em 1966, quando lançou seu primeiro álbum. Ele se tornou David Baller. O filme dos Beatles, A Hard Day's Night, foi a inspiração do seriado. Era assim que a gente chamava nos anos 60 e 70. Era seriado, não era série. A primeira transmissão do seriado The Monks ocorreu em 12 de setembro de 1966. A série rompeu com a narrativa tradicional e formatada das sitcoms, oferecendo histórias que, apoiando-se na contrapuntura, adaptavam e parodiavam gêneros. Costumavam misturar ficção com realidade. Quando ela apresentava, no meio ou no final de cada episódio, os bastidores da produção. Outras produções televisivas ofereciam esses mesmos elementos, em episódios soltos ou em menor intensidade. Entre elas, Batman, que estreou meses antes de Os Monks. A série parodiava as histórias de super-heróis. Entre Monks, as histórias eram simples, com humor sarcástico e irônico. Tratava de um grupo de jovens músicos que lutavam para se estabelecer profissionalmente. Nas cenas musicais, tem dois estilos de clipes. Aqueles que trazem as imagens montadas para narrar o desenvolvimento da história proposta pelo episódio. E aqueles com imagens desconexas que acompanhavam a lenda da música. Os Monks eram, antes de mais nada, um grupo de vídeo. O seriado ganhou dois M's em 1967, um por melhor série cômica. Durante os filmagens da segunda temporada, a banda se cansou dos roteiros que consideravam monótonos e obsoletos. Eles já haviam conseguido eliminar aquelas risadas gravadas, um padrão dos seriados americanos. Acho chaterno aquilo. Então, eles propuseram mudar o formato da série, para tornar mais um show de variedades. Com convidados e apresentações ao vivo. Mas a NBC não estava interessada em alterar o formato existente. Assim, o programa terminou em fevereiro de 1968, com o final da segunda temporada. E ficou sendo repetido por muito tempo nas manhãs de sábado. Nos Estados Unidos, a Dell Comics publicou os quadrinhos The Monks, que tiveram 17 edições, de 1967 a 1969. No Reino Unido, o Daily Mirror Crazy Cartoon Book continha quatro histórias em quadrinhos, bem como quatro fotos dos Monks, todos em preto e branco. Foi publicado em 1967. E havia também os bonecos dos Monks. Não chegaram no Brasil, graças a Deus, porque eram muito esquisitos. O grupo de Monks, antes mesmo do lançamento da série de televisão, já havia lançado o primeiro single, em agosto de 1966. Olha ele aqui. Bem carinho, bem feinho, mas é este, o primeiro. No lado A, ele traz a música Last Train to Gladysville, que foi o primeiro sucesso deles. E no lado B, a música tema do seriado, The Monks. De todos os diversos álbuns gravados, os primeiros tinham músicos de estúdio, que eram contratados pela gravadora. Os Monks eram apenas cantores naquela época. A banda saiu na estrada e fez a sua estreia ao vivo em dezembro de 1966, no Havaí. E como não tiveram tempo de ensaiar, contaram com uma banda de apoio. Naquela época, foi constatado que mais pessoas estavam comprando a música do que assistindo o programa de televisão, o que significava que mais músicas precisavam ser produzidas para mais álbuns. Vários turnês e concertos foram realizados e a cada lançamento de LP, a banda conquistava mais e mais fãs. No dia da sua fama, em 1967, os Monks também sofreram com a repercussão na mídia, constantemente ridicularizados e humilhados pela imprensa. Eles visitaram o Reino Unido em 1967 e encontraram uma recepção fria. As primeiras páginas de vários jornais de música internacional e do Reino Unido proclamavam que os membros da banda nem sempre tocavam seus próprios instrumentos ou cantavam os back and vocals no estúdio. Ainda assim, Jimmy Rodenberg foi inspirado a apresentar o personagem Tchekov em sua série de TV, Star Trek, em resposta à popularidade do Dave Jones, com penteado e a aparência imitando a do cantor dos Monks. O fim da produção televisiva trouxe o início do declínio, já que aquele estilo de pop bobinho, açucarado e inofensivo, havia muito tempo e já estava fora de moda, atropelado pelo movimento hippie, pela psicodelia e pelas canções de protesto. Os integrantes dos Monks continuariam a se apresentar em turnês antes de se separarem no definitivo. O primeiro a deixar a banda foi Peter Tocque, que formou seu próprio grupo. Depois saiu Mike Nesbitt. 22 de setembro de 1970, marcou a sessão final de gravação dos Monks em sua encarnação original. Os dois Monks restantes, Mickey e Dave, perderam o direito de usar o nome da banda. Uma maratona da série de TV The Monks, chamada Pleasant Valley Sunday, foi transmitida em 23 de fevereiro de 1986, no canal de vídeos da MTV e tinha 5 anos de existência. Os Monks receberam uma estrela na caçada da fama de Hollywood em 1989, no endereço Hollywood Boulevard 6675, na categoria Indústria Televisiva. Em 1996, foi lançado o álbum Justice, o primeiro desde 1968 e que contou com os 4 membros originais se apresentando e produzindo. Justice foi produzido pelos Monks e gravado usando apenas os 4 Monks para todos os instrumentos e vocais, que foram a inspiração para o título do álbum e a autografia, Justice, Just Us. Em 2000, a Vietiola produziu a cinebiografia de televisão Daydream Believers, The Monks Story. A turnê do 45º aniversário, que começou em 12 de maio de 2011 em Liverpool, na Inglaterra, e depois procediu pela América do Norte em junho e julho para um total de 43 apresentações, foi a última com a presença de David Jones. Depois que David Jones morreu, os membros superviventes se reuniram para uma turnê em novembro e dezembro de 2012 e novamente em 2013 para uma turnê entre 24 shows. Em 2014, os Monks foram introduzidos no Hall da Fama da Música Pop da América. Em fevereiro de 2016, Mick Dolenz anunciou que os Monks estariam lançando um novo álbum, intitulado Good Times, como comemoração do 50º aniversário. Good Times apresenta contribuições de todos os 3 Monks sobreviventes, bem como uma contribuição pós-plante de David Jones. O álbum foi lançado em maio de 2016. O primeiro álbum de Natal do grupo foi lançado via Reno, em CD, download digital e streaming. Christmas Party conta com os novos vocais de Mick Dolenz, Michael Nesbitt e Peter Tork, e os vocais clássicos do falecido David Jones. Esta coleção apresenta versões recém-gravadas de canções clássicas de Natal, incluindo Silver Bells, The Christmas Song e Wonderful Christmas Time, juntamente com novas canções escritas para a banda. Os originais de David Jones, provavelmente gravados para o seu álbum Christmas Jones, foram combinados com novas faixas instrumentais. Esta festa de Natal única chega sobre a cobertura especial do renomado artista de quadrinhos, Michael Auret, de Mad Men e Silver Surfer. Michael Nesbitt inventou o protótipo para o que viria a ser a MTV. A banda The Monks foi a primeira no formato de videoclipes e abriu caminho para todas as boybands que seguiram o seu raço, The New Kids on the Block, a NSYNC e Jonas Brothers, enquanto David Jones preparava o palco para os futuros ídolos adolescentes, David Cassidy e Justin Bieber. O colunista Paul Levinson observou que os Monks foram o primeiro exemplo de algo criado em um meio, neste caso um grupo de rock na televisão, que pulou da tela para ter grande impacto no mundo real. Atualmente, podemos dizer que séries como Third Rock, Comante, Sarah Silverman, Glee, entre outras, são descendentes do estilo narrativo que The Monks perpetuou na televisão. E aí E aí Obrigado.